A sua ideia, essa aspiração viciosa de substituir, de encontrar uma nova forma para essa complementariedade de substância e acidentes no duplo laço, traduz-se na complementariedade ambiente, organismo ambiente, é isso, é que eu não sei se compreendi bem, porque há muita limpeza avançada e não se vê completamente os contextos. Qualquer vivo, como enxerga os humanos, começa a crescer uma célula, uma célula feminina que recebeu os géridos femininos masculinos e depois vai dividir em várias células etc., até formar um organismo de nascer etc. Ora, de onde é que vem o material que vai criar por isso? Vem de fora. A alimentação vem do sangue, é que vai permitir que as chaves se envolvem. De maneira que toda a interioridade, a composição do organismo é feita por uma alimentação permanente que vem de fora. Pronto, e depois a segunda parte é que é preciso posicionar para caçar, para se alimentar, etc. Ora, porquê que isto é assim? Isto é assim, segundo a teologia, porque as moléculas dos vivos são moléculas à base de carbono. Todas têm carbono, é chata água, claro. Todas têm carbono, além de todas as coisas, mas são de carbono. E onde é que a evolução foi buscar o carbono para haver cada vez mais, para desenvolver mais animais? Foi buscar a atmosfera, a atmosfera primitiva era essencialmente a medida de carbono. E é daí que pela volta ao simples, as plantas vão buscar carbono. Que depois os herbívoros vão, comem plantas para ter carbono nas células e os carnívoros comem os herbívoros. de maneira que é sempre de fora para dentro que se constrói o tempo. Pronto, a aprendizagem é a mesma coisa. Quando nós nascemos não sabemos nada, nem falar, nem nada, e tudo o que aprendemos vem-nos de fora. São regras, são usos que já existem em adultos e os pequenos vão para dentro. O dente é sempre feito a partir de fora, portanto, não se trata de opor, mas de os, e é de isso que os, como é que é dizer, orientar o seu processo. Portanto, eu, uma das coisas que me fazem confusão é o facto de que, não sei se o Sota Beige, não conheço o Sota Beige, simplesmente, se o Sota Beige dá importância à aprendizagem, mas a aprendizagem parece uma ignorância essencial da filosofia, que eu nunca consigo perceber, só o Aristóteles é que deu alguma importância ao Aristóteles, segundo o visto o Beige, eu nem sei a honra, o Beige diz a autores que o Aristóteles, mas o próprio Beige não deu, não é, quer dizer, ora, tudo o que nós temos de mais sentido, o que nós pensamos, pensamos na língua que aprendemos, na língua de fora, nas regras, na sintaxe, portuguesa, ou portuguesa, ou portuguesa, ou portuguesa, ou o que que seja, não é, quer dizer, não, de maneira que o ambiente não existe. Se me dá para qualquer maneira uma certa desproporção, eu vi isso, e a relação sobre o caso-se de excedentes, não é? A senhora, não é, é, não, não, é, não, a questão, essas partes, as partes substanciais, as lá, a sepeando o que eu trabalho, né. Mas eu acho que o instalado, eu penso, isso também, de uma certa forma, está muito próximo, por exemplo, da ideia do construtivismo, porque, por um lado, temos algo como uma força interior, por outro lado, a influência do exterior. O construtivismo é assim, porque o interior é que é mais forte, porque o interior é que o interior determina aquilo que é absorvido, ou o que é aprendido, porque é que há certas regras de interiores, que determinam o que eu quero, por exemplo, o que serve como alimentação e o que não. Então, é que é um interior e uma certa forma que determina. Quer dizer, eu só porque a pergunta é que foi posta, e o que é, o Sloterdijk, eu vou referir o Luhmann, ele também é que se refere muitas vezes a aqueles outros construtivistas, como Brazansfeld e outros, é um pouco claro, isso está, é que não é um ponto central da sua obra, não é? Como é que, como é que concorre, por exemplo, a aprendizagem, quais são os motores de produção, porque são outros, mas também, por outro lado, está claramente, assim, no, acho eu, assim, no background do construtivismo. Do que você disse, há dois pontos onde essa ideia de criar o espaço e não o tempo parece-me, nem é outro tempo, ou o espaço, no sujeito. O socialismo parece-me Lower East Coast e é mais interessante Por isso lhes disse, de socialismo, parece-me muito impossível. A outra coisa é a sua defesa da linguagem também me parece muito certa. Eu penso que a linguagem começou eventualmente, tanto odia de podem saber, por ser as receitas para uso, o que é que isso fazer, por ser ter de dividir práctico assim também ou a linguagem técnica, as receitas que, como nós, desunidos também, é o que aprendem a maneira que… nem muito caroço. Aliás, a técnica é, de alguma maneira, linguagem, não é? A técnica, de alguma maneira, é linguagem, é uma forma de desenvolvimento de algo, não é? Não é meramente criação, mas é criação e desenvolvimento, não é? Aliás, João, é uma ideia só, porque isso é claro, não é? A linguagem é, digamos assim, um motor principal dos seres humanos, por isso, para a área, a linguagem é a casa do ser, é a linguagem onde se descobre, ou onde se desencobre, não é? Então, é assim, por outro lado, e o que isto referiu só, porque assim, para Sloterdijk eu não quero fazer uma defesa de Sloterdijk, por isso, também critico a Sloterdijk, porque eu acho que também há pontos bastante interessantes, por isso, eu não concordo com, por exemplo, com os outros que acham que Sloterdijk é mais um mensalhista, um filetonista, e eu acho que, não, eu acho que ele é que é, e tal como Blumenberg, por exemplo, porque durante um certo tempo é que ninguém falou Blumenberg, agora o nosso Olivier que escreveu, introduziu Blumenberg a outros também, que aí é muito grande, Blumenberg é o filósofo, que é muito importante, é a mesma coisa a Sloterdijk, a Sloterdijk é importante, porque eu acho que esta questão é a mais, para mim, mais fascinante, quer dizer, que é que é a essência da técnica, isso seria a questão, e para Sloterdijk, neste sentido, ele é que não concorda com Heidegger, mas a questão que é difícil de esclarecer muito claramente, é porque em Heidegger a técnica também é extremamente importante, então, esta é a questão, para Heidegger também existe a essência da técnica, mesmo assim, mesmo assim, não há coincidência entre Sloterdijk e Heidegger, não há, e em Heidegger temos que ver muito claramente, e eu acho que é uma questão, talvez por um livro da Irene, mas é a questão, o que é que é a essência da técnica em Heidegger, é uma questão ainda por psicologia, não, não está assim, não há, é com a arte, é com a arte, é com a arte. Mas a ideia do Sloterdijk parece-me muito interessante, justamente porque atende a parte mais claramente contemporânea daquilo que é a técnica, assim, isto para Heidegger realmente é o respeito, agora Heidegger não é propriamente que tem que nos chamar, que tem que nos chamar, que tem que nos chamar, que parece, enfim, uma forma de querer levar a água ao mínimo, neste caso do próprio Sloterdijk, puxa para si mesmo a sardinha. Agora, não há dúvida que a técnica, enquanto estela, enquanto forma, enquanto morfê deste mundo em que vivemos atualmente, que é a idade saída de materialidade, tem umas características que, por Heidegger, são aprisionadoras das novas possibilidades, não é? E, contudo, ele considera sempre aquela ideia de isto é uma cabeça de que, portanto, é o contrário de ser tecnófico, não é? Isto é dito para a gente até. Não, porque eu tenho os dois conceitos só, os que são usados, mas sempre que não se... Depois não se cobrem os... Não se cobrem os... Não se cobrem, não se devem aplicar, assim, porque... Agora, também é evidente que há uma sensibilidade... Não tenho medo da técnica, não é isso? Não tenho, assim, alguma alusão, claro que eu vou, não é? Claro que eu vou, não é? É um conceito que, pois, também é um problemático, porque não se trata também da questão de amar, digamos assim, a técnica, mas mais da questão da técnica, da nossa essência, que é preciso uma certa... Já, já agora, um ponto onde a técnica e a natureza não se opõem, é a culinária. Desde o princípio, as pessoas, mas me diz, o pau é sobretudo culinária. E culinária é justamente uma técnica sobre alimentos que se vão tornarem a nossa natureza. Portanto, é sobre um fenómeno de natureza, aplica-se uma técnica que a rede opera sobre a natureza, não é? Portanto, são indissões que há para entender sempre. Sempre. Mas, eu acho que há uma coisa, a minha ideia, que não está clara, que é a diferença que existe entre a técnica como característica antropológica do homem, não é? A técnica que sempre existiu, como é depois dos erros, em relação à técnica atual. Portanto, eu acho que, a minha ideia, para compreendermos a técnica atual é preciso atender a utilizados, tanto o laboratório, de facto, de criar um ambiente artificial em que se manipula variáveis e em que os funcionários são comprometidos totalmente fora do contexto, não é? Isso suscita riscos que não se podem prever. Exatamente. É isso. É entorno disto. Eu acho que aquela temática do respeito das sociedades de risco, por exemplo, mostra que técnica não funciona só dessa forma optimista de construir a habitação humana, mas põe, atualmente, não põe em risco, constantemente, a programação energética que já está do século. Então, a única coisa que vai se matar é o que eu quero dizer nesse aspecto é o seguinte, porque não há dúvida de que a técnica, ou neste momento que há formas de técnica, ou formas de usar a técnica, que precisamente é que se envada no modelo do mistério. É a técnica, por exemplo, de criar ambientes artificiais, onde tudo está controlado para reduzir uma certa expressão. Isso, segundo o Bolsonaro, é que é uma maneira falsa. E aqui, então, praticamente é que diz quase a mesma coisa que a Heidegger. É uma maneira falsa, mas é uma maneira que faz parte, e também isso poderia ser, tentar morrer a Heidegger, faz parte do desenvolvimento da própria técnica, do desenvolvimento da essência da técnica. Faz parte desse caminho aparentemente falso, ou essa forma aparentemente rudimentar, distorcida de ser técnico, não é? E então, nesse aspecto, eu acho que ele é que mostra que é mostrar que todas estas formas, aparentemente, aparentemente, de Gastele e Raff, não é? É que já em si, sem que tenha que haver sempre uma preocupação do ser humano dedicada a isso, ou uma preocupação com mudar esta forma técnica. É, isso muda. Muda por causa da biológica e da própria técnica. É isso que é, é uma ideia nova, em Sloterdak, porque a Heidegger não existe. A Heidegger está, e realmente a Heidegger está, em muitos deles, preocupado com o Gastele, com o Gastele. E, por exemplo, aqui, o Gastele, 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 o Gastele.